E aí, pessoal! Aqui é a Letra Linhares e hoje eu vim fazer um vídeo pra mostrar como eu modelo meu cabelo curto. Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço um babyliss mais soltinho, assim. Ele não tá tão curtinho, eu já usei o meu cabelo mais curto por um tempo, mas agora eu tô deixando ele, assim, quase na altura do ombro. Mas mesmo assim, às vezes, é bem difícil de fazer um babyliss em casa, porque, né, do jeito que a gente pega no instrumento e fica queimando o dedo, porque o cabelo é curto, é difícil de pegar. E tem alguns truquezinhos aí de como ele deixar ele, assim, com esse aspecto mais bagunçadinho, sem estar com aquelas ondinhas muito definidas. Então, dá uma olhadinha aí, que é isso que eu quero mostrar pra vocês, como que eu faço aqui. Então, não reparem, né, que banheiro não é, assim, o cenário mais maravilhoso do planeta. É, e eu vou olhar um pouquinho pra cá, que é meu espelho grande, tá? Eu já tô aqui, ó, com o meu babyliss esquentando. Pra quem tem cabelo grande, esse tipo de babyliss sem a pazinha é melhor. Mas, é, pra quem tá com o cabelo curto, na verdade, se tiver a pazinha é melhor, porque ajuda a segurar, se não se pode queimar e os dedinhos. Tá? Mas, é esse que eu vou usar, porque é esse que eu tenho aqui no momento. Então, eu já lavei meu cabelo, não passei muito condicionador, meu cabelo é liso. Esse liso, que não é liso, tá vendo? Ele tem um certo volume, é um liso que tem um aneladinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? É, eu vou fazer babyliss desse pedaço pra cima. Esse cabelo curtinho aqui, primeiro, que o babyliss não pega muito. Segundo, que eu vou aproveitar esse cabelo que eu tenho, que é um pouquinho volumoso, pra dar volume ao meu cabelo, porque senão meu cabelo fica muito murcho, meu cabelo é muito fininho, tá? Se você tem o cabelo crespo, você pode, e aqui for bem curtinho, você pode passar uma escova rotativa, vou fazer uma escovinha, pra aqui ficar organizadinho. Eu vou deixar do jeito que tá, porque eu acho que esse volumezinho que o cabelo tem natural, ele é bom aqui, no meu caso. Ó, eu parto mais ou menos em três partes. Então, aqui é como se eu pegasse dois terços do cabelo e prendesse, e um terço eu deixo pra baixo, sendo que tem uma parte aqui de baixo que não vai ter babyliss, porque eu vou deixar ele natural. Eu gosto do meu cabelo mais natural, eu não gosto dele muito duro, eu gosto que mantenha o brilho, eu acho que quando você passa muito produto, o cabelo ficar pro babyliss durar, o cabelo pode perder um pouco do aspecto natural. Então, dois produtos que eu gosto de usar é, ou um desses pra fazer beach wave, sabe? Que nada mais é do que uma aguinha com sal, que eu acho que ele deixa o cabelinho mais firme, assim, sem perder um pouco o aspecto natural. Ou um protetor termal, eu costumo usar esse da Keune. Hoje eu vou usar esse protetor termal aqui. Então, eu dou, meu cabelo já tá seco, tá? Aí eu dou uma modificada aqui com o protetor termal, e deixo secar um pouquinho, ele seca rapidinho. Com a ajuda de um pente, assim, ó, esses pentes bem comunzinhos, eu vou pegar as partes. Eu não pego nem fininho demais, nem grosso demais. Ó, um tantinho, assim, de cabelo. Aí, posiciono o babyliss nessa posição e enrolo o cabelo. Tá vendo? Quanto mais fino o babyliss, mais você vai conseguir enrolar seu cabelo nele. Como esse babyliss aqui, ele é mais grosso que o meu cabelo, ele dificulta um pouco. Ó, o tantico de cabelo que eu tenho pra segurar aqui, ó. A chance de queimar meu dedo é grande. E aí, o que eu gosto de fazer é de ir subindo e descendo, assim, pra pegar, vai alisando e já vai pegando as partes mais quentes do babyliss. Aí fica um pouquinho e solta. Na hora que eu soltei, como tá um cacho muito grande, porque esse babyliss não é o ideal com o meu cabelo, eu vou ajudar aqui, dar uma roladinha. Aí, eu pego mais um pedacinho. Pego o pente. Essas duas primeiras partes eu vou fazer pra trás e depois eu vou alternar. Você tem uma ideia de quanto tempo deixar? Você pode contar mais ou menos até 20, assim, que dá um tempo bom. Ó, essa é a terceira parte do meu cabelo que eu tô pegando. Eu já não vou enrolar ela pra trás mais, eu vou enrolar ela pra frente. Eu acho que fica bonito quando fica, assim, mais bagunçadinho, um pouco pra trás, um pouco pra frente. Aí, agora eu vou pro outro lado. E o segredo aqui é ir deixando o cabelo esfriando bem enroladinho, pra ele não perder a forma fácil. Aí, esse último aqui eu vou fazer de trás pra frente. Então, ó, a gente fica com um pedacinho muito pequenininho, tá vendo? Pra segurar. Então, se você tiver aquela luva de proteção também, ajuda. Principalmente se você não tem muita prática, o que mais vai acontecer, esse aqui é macio o dedo. Então, se você tiver aquela luvinha, tem umas luvas que se vendem, que elas são térmicas e são boas pra poder fazer esse babyliss. Então, é isso, tá vendo? Eu praticamente dividi em seis partes. Três aqui, três aqui. Peguei o cabelo inteiro. Aí, agora eu vou pegar uma segunda camada. Aí, eu vou deixar, ó, só essa partezinha da frente, que é uma parte da franja, pra depois. E o resto do cabelo todo, eu já vou fazer. Mas, gente, babyliss é igual maquiagem, é prática. Então, é bom ir fazendo pra você pegar a prática, sabe? Uns truquezinhos que eu tenho é, essa parte da frente eu sempre faço pra trás, e depois eu vou alternando. Tá vendo como é que, quanto mais o cabelo é maior, mais fácil? Então, quanto mais curtinho for o seu cabelo, mais dificuldade você vai ter. Então, você vai ajeitando ele. Às vezes, não vai ficar uma onda perfeita nos de baixo, com o cabelo mais curtinho. Mas, nos de cima, você já vai compensando, já vai deixando mais tempo, aí deixa uma ondinha um pouquinho mais firme, pra compensar a parte de baixo, que às vezes você não conseguiu fazer o babyliss direito. Então, você conta mais ou menos até vinte e solta. O segredo, então, é você fazer o babyliss e segurar essa pontinha, pra pontinha ficar mais lisa, tá vendo? Fica a onda em cima e a pontinha mais lisa. Por quê? Um erro que eu cometi quando eu comecei a fazer. Eu fazia babyliss, eu até usava esse aparelho aqui, ó. Fica bom? Fica. Mas, esse aparelho, ele deixa o cabelo enrolado até aqui. Então, quando o cabelo é curto, às vezes dá um volume maior aqui, sabe? Então, não fica aquele aspecto bonito de babyliss. Então, pra você fazer com esse aqui, que faz o cacho no cabelo inteiro, depois você pode pegar uma chapinha e ir alisando as pontinhas. Aqui em cima, essa segunda camada, eu já vou fazer pra frente. Se você tem dificuldade no seu cabelo, pegar o babyliss, igual o meu, que o meu cabelo é liso, o babyliss sai muito fácil, o ideal é que você não faça uma escova antes de fazer o babyliss. Porque quando você faz a escova no cabelo, a tendência do seu cabelo é querer continuar a ficar liso. Então, ele vai pegar o babyliss em princípio, mas depois ele vai começar a sair, sabe? Então, o ideal é que você faça no seu cabelo do jeito que ele tá. Agora, a gente vai esquecer de passar o vermal. Vou passar aqui agora. Esse aqui, depois eu passo um pouquinho mais de laque nele. Pra compensar. Eu fiz esse pra trás, esse pra frente, esse eu vou fazer pra trás. Ó, então, o ideal da posição do babyliss é ele em pé, tá? Se fizer assim, ele vai ficar de outro jeito. Então, pra ele ficar aquele babyliss bonitinho, o ideal é que esteja em pezinho, assim, o babyliss. Ó, e os braços um pouco, pra gente. Mas, a parte da gente é o costume. Tem que tá aí com musculação em dia. Ó, então, eu sempre dou uma enroladinha pra ajudar. E vou pegando mais partes do cabelo. Aí, vou passar aqui pro outro lado. Aí, o tempo de deixar o babyliss aqui vai muito do seu aí, tá? Esse meu aqui é bem ruim, fala a verdade. Esse da minha irmã, ele não esquenta muito, não. Então, se o seu é super potente, esquenta muito, você pode deixar um pouquinho menos. Ó, tanto é que eu pego no cabelo aqui, ó, numa boa. Ele nem queima a minha mão. Porque quando o babyliss é muito potente, né? Você pega no cabelo, sua mão até queima. Ó, você pode usar aqui o negócio do banheiro pra apoiar o cotovelo e não ficar com o braço doendo demais. A gente vai ficando forte, viu? Que é um exercício. Ó, aí eu já fiz. Aí, eu vou dar uma conferida, né? Pra ver se ficou alguma parte aqui sem ter sido feita. Às vezes ficou assim, só um restinho de cabelo. Você vem aqui e faz, só com esse restinho, não tem problema. Porque às vezes fica um pedacinho de cabelo que a gente esqueceu pelo caminho. Você vem e faz nele. Ó, agora a última parte, que é uma franja prolongada. Ó, uma franja que vem até aqui atrás. Então, o que que eu vou fazer aqui? Passar de novo o termal. Deixa eu ter que caprichar mais, porque essa parte aqui é a que vai ficar por cima, então, é a que vai aparecer mais. Espero secar bastante. E aí, eu vou pegando uns pedaços, só. Aí, esse, ó, eu já pego ele enrolando assim. Tá vendo que é diferente um pouco? Ele já não tá tão em pé assim, já tá fazendo assim, porque aí já vai fazendo um volume, que meu cabelo é muito murchinho. Eu já aproveito pra dar um volume aqui em cima. Aí, aqui fica bem mais fácil, né? Porque essa parte do cabelo aqui é a parte maior que tem, né, por mais curto que o seu cabelo seja. Normalmente, essa parte de cima vai ser a mais comprida, então, é a que fica mais fácil de fazer. Vocês tão vendo, né? Que eu tô vindo de trás pra frente. Então, eu vou pegando os mais de trás, fazendo o primeiro, e deixando os mais da frente por último. Aí, ó, quando sobrou só, uma franjinha, aí você tem que decidir como é que você vai partir o seu cabelo. Se você vai partir de lado, se você vai partir no meio, pra aí você organizar aqui esse pedaço que faltou. Eu gosto do meu cabelo partindo pro lado de cá, que pro lado de cá eu tenho o redemoinho, ele fica muito alto, pro meio eu acho que não fica tão legal. Então, eu vou pegar essas últimas duas partes e vou fazer as duas pra trás, até porque a minha é meio franja aqui, tá vendo? Então, esse pedaço já é o pedaço do acabamento. Aí, você tem que ver que acabamento que você quer um pouco mais liso, você pode deixar a francha, às vezes, um pouco menos de tempo pra ficar um pouquinho mais liso. Então, essa parte da frente eu não enrolo tanto. Deixa eu ver aqui um pouco mais um pouquinho só. Isso tudo vem com a prática, né, gente? Porque cada cabelo é um cabelo, tem cabelo que é mais fino, tem cabelo que é mais grosso, tem cabelo que a franja fica melhor de um jeito, tem cabelo que a franja fica melhor de outro. Então, isso aí, isso vai ser tentativa e erro, aí você vai testando pra ver o que vai ficar melhor no seu cabelo, tá? Então, ó, o Babyliss em si já tá pronto. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cabelo esfriar, eu não vou colocar nenhum spray aqui ainda, porque ele não tá final, ainda eu vou desmanchar esses cachos, e depois que eu desmanchar os cachos, é que eu vou bater um laque aqui, tá? Por quê? Porque o laque, mesmo que seja mais elástico, por exemplo, eu vou usar esse laque aqui, ó, que ele tem uma finalização mais elástica, quer dizer que ele não deixa o cabelo tão duro. Mas, mesmo assim, o laque, ele tira um pouco de brilho, de movimento, se você tiver que consertar o cabelo depois que ele tá com o laque, é mais difícil. Então, eu deixo esfriar, vou tirar os cachos, e aí eu bato o laque, tá? Pra ficar um acabamento melhor. Ó, então agora meu cabelo já tá friozinho, eu vou desmanchar os cachos. Então, você vai passando a mão no cabelo, e vai tirando aí os cachos. Aí, ó, eu ajeito a franja, pra ver se vai tá do jeito que eu quero. dou uma conferidinha atrás, ver se eu preciso refazer alguma coisa. E aí, o que que acontece? Tá aqui o resultado final, né? Um cabelo mais com cara de bagunçadinho, tá vendo? São, que são ondas mais retinhas, não são aquelas ondas muito bem feitinhas, não. Mas, se você quiser pegar um cabelo ou outro, ó, pra deixar um acabamento um pouco mais forte em cima, o que que você pode fazer? Eu tinha deixado meu babyliss quente aqui ainda, eu posso pegar uns cachos fininhos assim, e fazer umas ondas por cima aqui, pra deixar ele mais enroladinho, um ou outro fio assim. aí você dá uma reforçada aqui num cacho que você vai deixar sem desmanchar. Aí você deixa bem marcado, mas aí são cachos bem mais fininhos. Isso tudo vai do acabamento que você quer pro seu cabelo, tá? Aqui no caso, eu fiz um acabamento mais solto mesmo, eu não quero que fique aquele cacho muito moldado. Aí depois, que eu já ajeitei meu cabelo, que eu botei a franja no lugar, que eu já ajeitei do jeito que eu queria, que eu achei que tá ok, aí sim eu vou usar o spray, tá? Porque o spray que acontece, ele gruda, aí você não gostou, vai mexer, ele vai fazendo uma emaranhada no seu cabelo, ele perde um pouco esse movimento natural. Se o seu cabelo é um cabelo que fica, o babyliss e tal, eu aconselho de não passar spray nenhum, tá? Quanto menos spray você passar, melhor. Mas se o seu cabelo é igual o meu, e daqui meia hora ele já desmilinguiu, é melhor passar um sprayzinho, principalmente se o dia estiver assim, úmido, eu passo bem de leve e tentar não ficar passando a mão no cabelo pra não virar uma fuada nada. Então, este é o resultado final do nosso babyliss em cabelo curto. Ó, então, quanto mais o cabelo for curto, mais dificuldade nessa parte de baixo, tá vendo? Que eu deixei aquela parte de baixo sem fazer o babyliss, mas nem vai aparecer e ela ainda ajuda o cabelo a dar um movimentozinho. Se eu fizesse uma escova nele, o mesmo babyliss, ia ficar bem mais murcho o meu cabelo e eu gosto que ele fique assim, mais armado. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no meu canal e me sigam também nas redes sociais, eu tenho o Instagram Let's Linhares e tenho o Instagram Brincando de Modinha, que é onde eu falo um pouquinho mais de consultoria de imagem, consultoria de estilo, dê uma olhadinha lá também, sempre tem dicas valiosas. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!